Olha, olha lá os três, olha o três perna, já sarou, ó, puff, 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 olha aqui quem tá tomando sal com a mamãe, Pete, Pete, vem cá Pete, fala o sal, tá uma maravilha mamãe, aqui Pete, ai tes olhos mais verdes, toda pinta foi embora né? Ô, sol delicioso gente, pensa no salzinho que tá hoje, tá uma delícia esse sol, né Pete? Né Peteinha? Cadê a pinta? Foi embora né? Só porque eu fui buscar o celular a pinta sumiu, que delícia né Peteinha? Fala, ó mamãe, esse sol tá uma maravilha, esse sol amarelinho, olha que sol amarelinho gente, que delícia, um friozinho, uma delícia, uma delícia mamãe. Meia, meia delícia. Vem cá, vem. Ai, mamãe vai tirar o chinelo, puxar e se esfregar. Ai, que delícia mamãe, eu gosto da minha mamãe, todo dia eu esfrego no pé dela, todo dia, todo dia, todo dia. Ó meu amor, hum, que gostoso mamãe, que sol, não tá saindo pelo não né? Né? Hum, 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 deliciosa. Pinta, vem cá, vem. A pintona foi embora a pinta. Gotosa, 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 delícia, delícia de gata.